Você conhece os riscos de voar em condições climáticas adversas? Vale a pena desafiar a natureza para mais um dia de voo? Assista este vídeo e descubra em mais um episódio da série Voando com Segurança, do canal Azamba Fly para Motor. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O desrespeito à meteorologia tem sido uma causa alarmante de muitos acidentes no mundo do paramotor. Pilotos, muitas vezes movidos pela ansiedade de voar ou pelo desejo de impressionar outros, acabam ignorando os sinais da natureza e voando em condições adversas, colocando suas vidas em risco. Ventos fortes e chuvas resultantes de tempestades São exemplos claros de condições meteorológicas que podem causar problemas sérios para os pilotos de paramotor. Esses ventos podem criar turbulências violentas, tornando o voo instável e imprevisível. Dias extremamente quentes também apresentam desafios para os pilotos, especialmente devido à formação de térmicas. Essas correntes ascendentes de ar podem criar turbulências intensas, tornando o voo extremamente desconfortável e podendo levar ao colapso da asa, o que é extremamente perigoso. É crucial que você respeite os sinais da natureza e as condições meteorológicas. Isso significa adiar voos quando as condições não são favoráveis e não se deixar levar pela pressão de voar a qualquer custo. É importante ressaltar o impacto que suas decisões podem ter, não apenas em sua própria vida, mas também na vida daqueles que o amam. Após um belo dia de voo, há pessoas que esperam ansiosamente pelo seu retorno para casa, torcendo por sua segurança e felicidade. Lembre-se sempre, é melhor estar no chão desejando estar voando do que estar voando desejando estar no chão. Não desafie a natureza, pois ela sempre terá a última palavra e vai vencer. Não vale a pena arriscar a própria vida e a felicidade daqueles que o cercam. Respeite a natureza e voe com segurança. Agradeço imensamente por assistir ao vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Azamba Fly para Motor e deixar o seu like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Obrigado pelo apoio.